Escoloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde. E como é que os cientistas fazem para conseguir fazer uma sonda chegada ao seu objetivo a bilhões de quilômetros de distância da Terra? É o que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. E uma coisa que muitos me perguntam é como é possível fazer com que uma sonda chegue ao seu objetivo em um ponto no espaço a bilhões de quilômetros da Terra? Como é que fazem para orientar a nave? Para responder a esta questão, eu vou citar o que rolou com a sonda New Horizons, aquela que passou por Plutão, lembram? Aquele planetinha que não é mais planeta. Em 2018, a New Horizons estava indo de encontro com AeroCot, uma rocha antiga e gelada que está lá, nos limites do Sistema Solar. A equipe tinha uma última chance de enviar instruções para apontar as câmeras da sonda para o objeto. O sucesso garantiria imagens de AeroCot e informações que nos ajudariam a entender como os planetas se formaram. E uma falha de cálculo resultaria em fotos caríssimas de um grande vazio. E o temor era real, viu? Pois parecia haver algo errado nas imagens que retornavam para a Terra. Tanto a espaçonave quanto a rocha pareciam estar um pouquinho perdidas em um universo onde nada está fixo. Estava difícil enquadrar o objeto para poder fotografá-lo. A equipe que gerencia a missão debateu sobre como resolver essa questão. E alguns pensaram que a posição da sonda, calculada usando a Terra como referência, estava correta. O que poderia estar errado era a posição prevista para AeroCot. Outros acreditavam que a rocha estava exatamente onde ela deveria estar, o que sugeria que os propulsores haviam empurrado a nave espacial um pouco para fora de seu curso. Então, quem é que estava certo? Mark Bui, membro da equipe e cientista do Southwest Research Institute em Boulder, Colorado, estava muito confiante em relação à posição da rocha porque estava rastreando AeroCot usando como referência o ultra-preciso mapa de faróis distantes, os chamados quasares. Quasares são faróis cósmicos gerados por buracos negros no centro de galáxias distantes. O mapa era resultado de dados do satélite de mapeamento estelar da Agência Espacial Europeia, chamado de Gaia. Ele foi a base de um novo quadro de referência, uma grade fixa e imaginária contra a qual tudo se move, semelhante às linhas de latitude e longitude na Terra. E Bui estava apostando no sobrevoo do AeroCot nesta nova rede. Nas últimas décadas, os astrônomos basearam sua grade celestial em observações de rádio de vários milhares de quasares. Esses rádio faróis não apenas guiam para onde apontamos nossos telescópios, mas também são o alicerce do referencial para a rotação e contração da Terra. Sem eles, dispositivos como o GPS perderiam toda a sua precisão e muitos estudos de processos como os que ocorrem nas placas tectônicas e as mudanças climáticas seriam impossíveis. Mas as observações desses faróis são caros e dependem de radiotelescópios. Mas voltemos para 2018, quando a New Horizons estava se aproximando de AeroCot. Gaia havia produzido sua própria versão de um referencial, com base em meio milhão de quasares vistos nos comprimentos de onda de luz visível e não de rádio. Bui convenceu a equipe da New Horizons a confiar na nova estrutura. Então, uma correção referencial baseada nas posições de Gaia foi enviada para a sonda. E olhem só vocês, a equipe acertou. Quando as imagens do sobrevoo mais próximas chegaram para a Terra, vimos AeroCot enquadrado perfeitamente. Nada disso teria acontecido se não tivéssemos o catálogo Gaia, diz Bui. É a reescrita fundamental de como fazemos a astronomia posicional. E a reescrita continuou. Recentemente, em 3 de dezembro de 2020, foi lançado novos dados sobre bilhões de estrelas da Via Láctea. Eu fiz uma live sobre isso aqui no canal com a presença do professor Ramakrishna Teixeira, e ela está aqui embaixo na descrição. No início, as estrelas pareciam ser pontos de referência confiáveis. Por volta do século I d.C., o astrônomo Alexandrino Ptolomeu revisitou constelações que seu antecessor, Hiparcus, havia observado cerca de 3 séculos antes. A olho nu, Ptolomeu não conseguia encontrar nenhum movimento entre as estrelas, que ele presumiu serem pontos fixos em uma esfera girando em torno da Terra. Mas por volta do ano de 1700, observações cuidadosas auxiliadas por telescópios mostraram que as posições aparentes das estrelas no céu mudam ao longo dos anos, conforme elas se movem pelo cosmos. A nova descoberta fez com que os astrônomos passassem vidas inteiras construindo catálogos de estrelas muito distantes ou lentas o suficiente para aparecerem paradas no céu. E as coisas mudaram novamente quando os astrônomos começaram a observar quasares na década de 70, usando antenas de rádio em diferentes continentes para fazer medições hiperprecisas de suas posições. Como estrelas, os quasares aparecem como pontos de luz. Mas eles estão a bilhões de anos-luz de distância. Então, eles mal se mexem em relação à escala de tempo de vidas humanas. E finalmente, o céu distante e não a Terra poderia ser a referência da posição dos objetos presentes no cosmos. E então, mais recentemente, com o satélite Gaia, os astrônomos produziram um refinado mapa da Via Láctea em 3D, incluindo as posições de quase 2 bilhões de estrelas. E também rastreou o movimento, as cores e o brilho dessas estrelas, bem como a primeira medição visível da aceleração do nosso sistema solar. Saber o nosso lugar no universo nunca havia sido tão preciso. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe sua avaliação aqui embaixo, ou então se inscreva no canal, clicando no botão que está aqui abaixo também. E se querem saber um pouco mais sobre o New Horizons ou o próprio Satélite Gaia, vocês podem comprar o meu livro, Onde Estaremos? em 2200, onde eu falo desses satélites e também de outras ondas que enviamos para o espaço em diversos planetas e objetos do sistema solar. Para comprar o livro, que baixou o preço, agora está R$ 24,00, eu acho. É só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E se você gosta das camisetas que eu uso aqui no canal, como essa aqui que eu estou vestindo, você pode comprar elas no link que está aqui embaixo na descrição também. Beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e astra! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho